Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay da família Salvatore do The Sims 3, finalmente, então se tá animado, já dá um joinha antes de começar o meu vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 5 mil inscritos, compartilha o vídeo com todo mundo, me siga nas redes sociais e é isso aí. Bom gente, ela já terminou as provas e apareceu que o fim do semestre vai acabar o semestre, vocês lembram que eu coloquei só um semestre? São 3 semestres pra ela se formar na carreira de cinema, mas ela vai acabar o primeiro agora, ela já fez as provas e ela mandou bem nas provas, eu consegui fazer ela ir bem, então acredito que ela vai tirar uma nota boa e depois desse primeiro semestre a gente vai pra casa e ainda vai faltar 2 semestres. O que eu pensei? Eu pensei em fazer os semestres dela em off, eu pensei em fazer a universidade, o fim da universidade toda em off e claro, quando chegar na formatura mostrar pra vocês, porque pra falar a verdade não tem muita coisa pra gente fazer na universidade, porque tu vai querer sair, mas tu tem que ir pra aula, entendeu? Então acho que a vida dela mesmo vai começar depois da universidade, quando a gente voltar pra nossa casa, quando ela virar vampira, quando a gente começar a ir pras festas e começar a transformar as pessoas em vampiros, eu acho que ela vai talvez namorar aquele vampiro que ela conheceu na balada, ela vai pedir pra ele morder ela, então a gente vai começar a mexer com essas coisas sobrenaturais, de magia e tudo mais, então vai ficar uma coisa bem diferente no The Sims. Mas, então comentem aí embaixo se vocês querem que eu termine a faculdade com vocês ou eu posso mesmo fazer em off e quando estivessem perto pro final eu mostro, porque realmente não tem muita coisa. Mas enfim, vamos acelerar aqui, porque agora nosso dia é tipo um day off agora pra ela, sabe? Um dia offline, porque já acabou as provas, já acabou as aulas, ó, vocês podem ver aqui, já acabou. Você terminou as aulas do semestre e o seu boletim vai chegar logo, não se esqueça de se rematricular para mais o semestre quando voltar pra casa. Daí eu ia fazer a faculdade toda em off, tem algum som ligado, qualquer. Qual que é o som que tá ligado? É aqui em cima? Ah, é aqui, ó. Então, daí eu ia fazer a faculdade toda em off e daí quando ela voltasse ela ia seguir na carreira de cinema, né, ia ser atriz como era combinado, ia ser uma estrela e tudo mais, mas vamos lá. Elas estão dormindo, eu vou até desligar o despertador, colocar a beca de formatura, não, eu quero desligar o despertador. Ajudar o despertador, desligar o alarme. Vamos desligar o alarme, porque é o day off dela, né, ela não precisa mais, a gente vai voltar pra casa. Vou deixar ela dormir mais um pouquinho, porque olha essa chuva, tá chovendo muito aqui. Enfim, ó, a colega de quarto dela já acordou, mas eu vou mandar ela dormir mais. A colega de quarto dela tem aula, sério? Ok, né, ela tem aula, vamos, né. E tomara que tenha sol hoje, quantos graus tá? Tá 18 graus, falta um dia só pro outono, mas realmente, olha a chuva que tá. Só que eu acho que podia dar um solzinho, né, pra ela aproveitar o dia na praia, é o último dela, esse semestre aqui, eu queria pelo menos aproveitar, mas vamos lá. Senão a gente também pode ir pra um boliche ou pra alguma coisa. Eu já vou colocar essa foto aqui dela no inventário, pra gente não esquecer aqui na faculdade. E na próxima vez eu vou pegar, acho que uma casa na faculdade, não sei. Ó, ela acordou, aí agora eu vou mandar ela comer. Vamos mandar ela lá fazer alguma comida. Não, fazer um prato não. Tem comida boa? Nossa, olha a imundice que tá isso aqui. Isso aqui tá bom? Não, tá ruim. Eu vou mandar ela servir café da manhã. Comer café da manhã, ela vai comer panquecas. Vamos comer panquecas. Ela tá morrendo de fome. Então vamos lá, faz panquecas aí. Sério, isso aqui tá muito sujo, olha isso. Tá, conseguimos a habilidade 2. E vai ser muito legal quando a gente comer. Imagina a gente vivendo naquela cidade que a gente tava. Sendo vampiro, né, e vivendo com magia. E ainda na carreira de cinema. Porque, né, ela é de cinema. Então acho que vai ser muito legal. E pra onde é que ela vai? Ah, ela vai receber o boletim dela. Meu Deus. Ela vai receber o boletim. Olha isso. O nosso boletim. Parabéns por terminar o semestre. Aqui estão as notas finais para todos os simbos matriculares. Continue assim. Média do semestre. Ah, belas artes. Ela conseguiu, ah. Ó, agora ela veio. E olha só, realmente parece que tá todo mundo aproveitando o último dia de verão. Porque é o último semestre e também o último dia de verão. Porque vai começar o outono. Mas tá todo mundo aproveitando a praia. Ó. Esse cara aqui precisa de uma depilação urgente. Mas enfim, vamos aqui tocar música. Ó as músicas. E ela que tá aqui no sol aproveitando. E olha quanta gente. Tem uma diferentona aqui de roupa na cadeira. Quem é essa? Ela aparece com a gente. E com a Tiffany também. Tem essa mulher aqui lendo. A gente tem livro? Não. Ok. E ela tá um pouco perdida. Mas tudo bem. Ó, estamos aqui. Acho que a gente pode ficar aproveitando um pouquinho aqui. E depois a gente pode ir num bolicho, né? Ó, já é três horas. A gente pode ver que aqui tá mais seis. Né? Então vamos lá. Vamos acelerar daqui. Ó, ela tá ali. Tomando sol. E cadê a Tiffany? Eu acho que a Tiffany voltou, hein? Mas tudo bem. Vamos aqui aproveitar. Ó, estamos aproveitando. Nossos últimos dias na praia. Ó, vamos lá. Agora ela vai dar um mergulho. Lá vai ela. Ela tá indo pra água. Ok, estamos na água. E eu acho que a gente pode fazer a Wind Surf. Vamos fazer a Wind Surf? Ok? Ela é... Ih, ela vai se sentir atraída por alguém. Companhia atraente. Não sei quem aqui que ela tava falando que ela se sentiu atraente. Mas enfim. Ó, ela tá indo fazer o Wind Surf. Vamos ver. Ó, ela aqui fazendo o Wind Surf. Ó, ela tá aqui fazendo o Wind Surf. E já é cinco horas, então eu vou mandar ela pra casa tomar um banho pra gente ir para o bolicho. Então vamos lá. Vamos pra casa. Ela vai pra casa de barco. Super normal, né? Vamos pra casa. Deixa eu acelerar isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá todo mundo se despedindo agora da faculdade. Olha só. Todo mundo se despedindo. Essa mulher aqui é meio estranho. Eu acho que ela é um zumbi, hein? Mas ó, tá todo mundo se despedindo e dando tchau. Cadê ela? Ó, a nossa querida Katerina também tá vindo aqui. Se despedir. Ó, tá todo mundo dando tchau. Olha a mala, olha a mala. Olha a mala. Estamos indo finalmente de volta pra casa. Estamos chegando em casa e na vizinhança dela aqui tá inverno. Olha só, na nossa cidade tá inverno, não tá outono. Eu acho que a universidade é realmente outro mundo. Mas ó, a gente tá aqui no carro voltando e a gente vai matar as saudades finalmente da Sophie. Que deve tá morrendo de saudade, né? Ela, acho que ela foi com uma, alguma pessoa ficou com ela enquanto a gente tava na universidade. Alguma coisa assim. Mas olha, finalmente estamos em casa. Olha, olha, olha o ponte. Estamos passando a ponte. E daí ainda falta dois semestres pra gente se formar, né? Mas só um pouquinho, só duas semanas. É isso que eu quero saber. Não deixem de comentar se vocês querem que eu faça essas duas semanas em off ou com vocês. Eu acho que vai ser bem melhor em off, porque não tem nada pra fazer na universidade. Já que o nosso foco aqui não é vida universitária, né? Ó, estamos aqui matando a saudade da Sophie. Quanto tá? Tá menos 10 graus. Menos 10. Tá nevando? Não sei. Ah, eu quero ver se no parque já tá tendo alguma... Alguma coisa, né? Esse parque aqui, eu acho que é esse. Já tem pista de patinação no gelo. Será que tem? Eu acho que não tem ainda. Eu não sei. Será que vai ter pista de patinação no gelo ou alguma coisa do tipo? Porque era pra ter, né? Deixa eu ver nesse parque que tem. Não, nesse parque aqui é um parque sem nada. Deixa eu ver os outros. Eu acho que isso aqui realmente era pra ser o parque principal, não era? Ó, aqui tem mais um parque. Uma praça. Ah, tá aqui! Mas também não tem pista de patinação no gelo. É, eu não sei se vai vir, mas vamos lá, né? Ó, vamos aqui continuar cuidando da Sophie. Ó, cuidando dela. Fala de que que a Catherine precisa, a Catherine. Tá com morrendo de fome e com sono. Também é dentro de uma... Parece que a Catherine gosta de verdade de Sophie. Ela escolheu Sophie para ter uma amizade verdadeira. Gostei. Vamos comer jantar. Vamos comer um... Salada de outono. Porque, né, ela tá cansada. Ó, ela tá me esfregando a barriga da Sophie. Tá. Vamos lá, vamos chegar a barriga. Vamos esfregar a barriga. Vamos comer o jantar. E olha só, os vídeos estão tudo embaçados. Eu só fiquei triste porque ela tá dando pra patinar no gelo. Mas tudo bem. Olha só, os vidros estão totalmente embaçados. Mas enfim. Ó, ela tá comendo ali a salada. Como é que tá a Sophie? A Sophie precisa muito no banheiro e precisa de destruição. Sophie, vem mastigar isso aqui. O que ela vai fazer agora? Ela vai encher as tigelas da Sophie, ok? Daí eu vou pedir pra ela limpar isso aqui. Limpa. Usa o banheiro. Finalmente a gente tá em casa. Aquela universidade tava um lixo, né? Um lixo, no caso, tá tudo sujo, né? Não que lá era um lixo. Mas vamos lá. Vamos usar o banheiro. Por isso que eu acho que vai ser melhor ter uma casa dessa vez. Então ela já usou. E daí ela pode dormir. Venha dormir. Venha. A Sophie, eu acho que vou ir lá fazer xixi. Ó. Fazer xixi. Ó, a Sophie vai fazer xixi lá fora. Até a Sophie já sabe que se faz xixi na rua. Nossa, pera aí. A Sophie tá... Onde é que tá a Sophie? Ah tá, a Sophie voltou pra casa. Ainda bem, porque... Gente, tá menos 13 graus. Olhem essa neve. Olhem isso. Tá nevando, tipo, muito. Olha isso. Olha essa cidade. Então, né? Tá bem frio. Ainda bem que a Sophie voltou. Vou mandar a Sophie... A Sophie tá morrendo de sono. Vou mandar a Sophie dormir. Eu sei porque ela tava dormindo no sofá. Os cachorros sempre dormem em um lugar que não é pra dormir, né? Venha dormir na sua caminha, Sophie. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá as duas aqui dormindo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí como é que vocês querem que eu faça a universidade. Eu acho mais legal fazer em off. Porque daí a gente vai poder aproveitar toda essa neve aqui. Quando eu voltar, né? Quando ela se formar. Mas é isso. Se gostou, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra todo mundo. E eu fui! 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 E eu fui!